Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ainda ganha aquele desconto maruto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado então o Pocatão Vestiar do Cypher PK, que é um youtuber bem conhecido, eu não sei se é assim que se fala o nome dele, mas enfim, que ele colocou então no seu pack de itens a skin da maníaca, a picareta barba feita, a asa delta dragão royale, e também o envelopamento chamas flamejantes. E dá pra ver que você pode comprar os itens separadamente na loja também, mas claro, vale muito mais a pena você comprar o conjunto todo, custando apenas 2.300 e-bugs, você consegue no total 1.800 e-bugs aí de desconto. E um assunto importante que eu separei aqui também, é sobre o NPC do Midas. No vídeo de ontem eu já tinha falado sobre esse assunto, né, que a Epic Games está desenvolvendo um NPC com relação ao Midas, que vai ser lançado no futuro do mapa, só que um detalhe muito importante que eu não falei ontem, é que na verdade esse NPC pode ser a versão feminina do Midas, exatamente. De acordo com o Leaker Shiner, os arquivos não mencionam se realmente a skin é masculina ou feminina. E todo mundo sabe, né, que nessa temporada foi lançado essa tela de carregamento que mostra a versão feminina do Midas, e essa skin em algum momento vai ser lançada no jogo. Porque sempre que ela aparece, né, algum item numa tela de carregamento, num spray, num emoji, o item acaba sendo lançado no futuro. Até o momento essa skin não foi lançada, mas tenho certeza que ela vai ser lançada no futuro, então quem sabe a Epic Games está planejando em lançar essa skin muito em breve, e junto, né, com o lançamento da skin na loja, vai aparecer no mapa um NPC dela também, e isso poderia fazer algum sentido, né, levando em conta o que já aconteceu antes. Por exemplo, a skin do Predador, né, quando foi liberada, apareceu, né, um NPC dele no mapa, a skin do boneco de neve do evento de Natal também foi a mesma coisa, então quem sabe a mesma coisa, né, pode acontecer também aí com a versão feminina do Midas. Por enquanto, claro, nada confirmado, e um detalhe importante também é que nem todos os NPCs que estão sendo desenvolvidos vão ser lançados ainda nessa temporada. Os NPCs, né, realmente foi uma novidade bem bacana dessa temporada 5, mas eu tenho quase certeza que vai continuar no jogo ainda há muito tempo. Então quem sabe esse NPC vai ser lançado somente na próxima temporada, ou quem sabe mais no futuro ainda, tá ligado? De qualquer forma, como é um assunto bem interessante, a galera gosta bastante do Midas, o pessoal, né, tá esperando o lançamento da versão feminina dele também, eu achei um assunto bacana pra comentar com vocês, mas por enquanto, claro, nada confirmaram, apenas uma teoria, né, que tá sendo comentada aí pela comunidade, então se tiver alguma informação, né, mais concreta a respeito do lançamento desse NPC, se de fato vai ser o Midas ou sua versão feminina, eu vou comentar aqui no canal com vocês, ok? E uma curiosidade que eu achei bem legal compartilhar com vocês é sobre o gesto da Pipoca Gigante. Esse gesto, né, vai ser lançado sexta-feira à noite na loja por conta do evento aí dos curtas aí no ModoFest Royale nesse fim de semana, e uma coisa que eu tenho certeza que muita gente não sabe é que esse gesto foi desenvolvido há muito tempo atrás aí pela Epic Games. Como dá pra ver na tela, apareceu logo no início aí do trailer do Halloween do ano passado já esse gesto, né, digamos que vazado pela própria Epic Games. Dá pra ver, né, duas skins utilizando esse gesto aí da Pipoca Gigante, ou seja, há muitos meses atrás a Epic Games já tinha desenvolvido esse gesto e ele vai ser lançado somente agora no jogo. Enfim, eu achei apenas uma curiosidade interessante para comentar com vocês da caso vocês não sabiam. E olhem só, manos, hoje a Epic Games lançou um patch de manutenção no PC. Eles escreveram o seguinte no Twitter. Começamos a implementar um patch de manutenção no PC para resolver problemas de instabilidade. O patch ficará disponível no launcher da Epic Games após fechar ou iniciar o jogo. Não foi necessário o período de inatividade para esse patch. Então, se você joga no PC e você notou, né, uma atualização foi somente, né, para correção de problemas, não teve nenhum vazamento ou coisas do tipo. E outra coisa muito interessante que a Epic Games colocou no Twitter é a respeito de um bug. Para quem joga no Xbox e possui o Clube Fortnite, a galera, digamos que, não está recebendo recompensas e está tendo, né, digamos que, coisas removidas da conta. Olhem só o que eles escreveram aqui também. Estamos investigando um problema que faz com que membros do Clube Fortnite no Xbox tenham suas recompensas e compras recentes removidas mesmo com uma assinatura ativa do Clube. Estamos trabalhando para resolver esse problema e atualizaremos vocês assim que for resolvido. Então, tipo assim, se você joga no Xbox e você notou, né, que você perdeu alguns itens, compras recentes, recompensas, foi por conta desse motivo, né, um bug realmente muito chato. Até o momento, a Epic Games não falou mais nada sobre o assunto, mas assim que esse bug, né, for corrigido, eu atualizo vocês aqui no canal, né, com certeza um bug muito chato aí para quem joga nessa plataforma. E olhem só, outra parada importante é que amanhã, né, como é quinta-feira, vai ser liberado, como de costume, novos desafios semanais, no caso, os desafios da semana 12 dessa temporada 5. E olhem só quais vão ser os desafios épicos que vão ser liberados amanhã de manhã. Um deles, para você causar dano em até 15 segundos após planar 200 de dano, para você visitar a paisagem panorâmica, o desfiladeiro deslumbrante e o Monte Kay, destruir bonecos infláveis de lhama em postos de gasolina, três no total, encontrar um retrato de família em um naufrágio, devolver um peixe para a água, acertar diferentes oponentes com um arpão, fazer isso três vezes, e outro desafio para você pescar diferentes tipos de armas em locais de pesca, três tipos de armas diferentes. Então, esses desafios, né, vão ser liberados amanhã de manhã. Se você tiver alguma dificuldade em fazer um dos desafios, né, dar um passado no canal, eu vou postar vídeos, né, dando dicas para vocês, para completar os desafios o mais rápido possível, tenho certeza que vai te ajudar bastante, ok? E uma parada importante a respeito dos desafios vazados, é que ontem, né, teve atualização 15.40, e já foi encontrado nos arquivos, além desses desafios da semana 12, que vão ser liberados amanhã, os desafios da semana 13, e os desafios da semana 14. Então, tem muitas pessoas achando, né, que não vai ter outra atualização importante no jogo, aí em três semanas seguidas, tá? Bom, isso não é confirmado, né, não quer dizer que somente porque os desafios foram vazados, que não vai ter atualização até a 14ª semana dessa temporada, mas realmente é um detalhe bem curioso, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque, tipo, ontem não teve tantos itens vazados, e como não teve muitos itens vazados, eu acredito que sim, né, em breve, né, no máximo daqui a duas semanas, vai ter outra atualização massiva, né, com itens vazados e tudo mais, pode ser somente, né, que os desafios já foram, né, digamos que programados pela Epic Games até a 14ª semana, mesmo assim, como tem um pessoal achando, né, que pode ser que não vai ter atualização, aí em três semanas seguidas, eu acho interessante comentar com você sobre isso aqui no canal, então assim, né, que foi descoberto mais coisas a respeito de uma possível nova atualização, lembrando que essa temporada confirmaram que vai ter atualização 15.50 também, então assim que ela for anunciada, ou tiver mais informações a respeito de quando ela vai acontecer, eu atualizo vocês por aqui também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você realmente acha, né, que o NPC do Midas, na verdade, é a versão feminina dele, né, quem sabe a skin finalmente vai ser lançada na loja em breve, e junto, né, com o lançamento da skin na loja, vai ter o NPC dela aparecendo no mapa também, mas como falei pra vocês, né, por enquanto, claro, nada 100% confirmado, mesmo assim, né, comenta se você gostaria que isso acontecesse aí, ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, e um amigo seu, né, que joga no Xbox, e sofreu aí com esse bug, né, de remoção de itens na conta, recompensas e tudo mais, pra ele ficar ligado que em breve, né, esse bug vai ser corrigido, um bug de fato muito chato, e assim que ele for solucionado, eu vou atualizar vocês sobre isso aqui no canal também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!